Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Acil Qualifica. Eu sou a Renata de Moraes e hoje eu vou apresentar para vocês e ensinar a usar uma ferramenta muito legal para você montar o seu modelo de negócios, é o Canvas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata de Moraes, tenho 37 anos, sou engenheira civil, engenheira de Minas, trabalhei muitos anos nesse segmento e em 2016 retornei para Leme e ingressei na área de TI trabalhando com gestão de projetos e gestão de processos e hoje eu sou gestora comercial da DevCoffee e também facilitadora do Sebrae. Bom, hoje para a gente falar sobre essa ferramenta do Canvas, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o empreendedorismo no Brasil. Vocês sabiam que o Brasil é um país de empreendedores? O ano passado foi feita uma pesquisa que até o final de 2020, 25% da população adulta brasileira estaria envolvida em abrir um negócio ou com um negócio aberto há 3 anos e meio em média. Gente, 25% é como se uma em cada 4 pessoas no Brasil fosse empreendedora, é um número muito alto, realmente o Brasil é um país de empreendedores. Porém, a gente tem uma outra estatística que é um pouco preocupante. 58% das empresas abertas no Brasil duram mais que 2 anos, ou seja, 42% das empresas fecha antes de completar 2 anos. Esse número sobe um pouco se a gente colocar os MEIs na conta, sobe para 77%, ou seja, 77% das empresas conseguem ultrapassar esses 2 anos. Isso mostra para a gente a importância do MEI no meio do empreendedorismo brasileiro. Foi muito legal essa iniciativa de poder formalizar todo mundo que é empreendedor individual. Essa estatística da sobrevivência das empresas se dá por diversos fatores. Um deles, que a gente considera um dos mais importantes, é a questão do planejamento. Por que a maioria das empresas não sobrevive acima dos 2 anos? Porque os empreendedores não planejam. 55% dos empreendedores não planejaram como sua empresa iria funcionar. Então, isso é uma coisa que influencia muito no quanto a empresa vai ser bem sucedida ou não. E é nessa questão do planejamento que entra o Canvas, que é a ferramenta que a gente vai aprender hoje. É uma ferramenta para a gente aprender a fazer modelo de negócios. Aí, eu tenho certeza que você já está pensando assim, ai Renata, mas é modelo de negócio ou é plano de negócio? É tudo a mesma coisa? É cada um diferente? Vamos entender. Modelo de negócio e plano de negócio são coisas diferentes. O modelo de negócio é um panorama geral. É onde você vai definir como a sua empresa cria e entrega valor para o cliente. O plano de negócio é um desdobramento do modelo. É no plano de negócio que você vai detalhar o seu modelo de negócio e verificar se esse modelo de negócio é viável financeiramente ou não. Bom, então vamos conhecer o Canvas, né? O Canvas é uma ferramenta desenvolvida por um cara chamado Alex Osterwalder. Ele é suíço. O Canvas foi o trabalho de doutorado dele e ele desenvolveu esse mapinha composto por nove blocos pré-definidos e respondendo as perguntas desse mapinha, a gente vai elaborar o nosso modelo de negócio. Ele é bem fácil porque ele é um modelo visual. A gente vai conseguindo olhar o que a gente está fazendo de acordo com o que a gente vai preenchendo o Canvas. E no final, ele vai dar para a gente uma fotografia do nosso negócio. Para preencher o Canvas é muito simples. Você vai precisar do modelo do quadrinho e também dos post-its para ir colando lá as suas ideias em cada bloco de acordo com o que você vai respondendo as perguntas. Bom, então vamos começar com a primeira... o primeiro bloco do Canvas que a gente vai responder, que é a proposta de valor. Para a gente completar o bloco da proposta de valores, a gente tem que pensar em algumas perguntas. Por exemplo, qual é o problema do cliente que você vai resolver? O que essa empresa vai proporcionar para esse cliente que é único, que ninguém mais, que nenhuma empresa do mercado oferece para ele? E por último, o que vai fazer com que o seu cliente compre de você e não do seu concorrente? Então, pensando nessas perguntas, você vai pensar no seu negócio e imaginar qual o problema do cliente você está resolvendo com a sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço que você está vendendo. Qual vai ser o ganho que o cliente vai ter? E pensando que não é ganho financeiro, tá gente? É ganho de benefício mesmo. Qual vai ser o benefício que o cliente vai ter comprando o seu produto ou o seu serviço? Então, vamos pensar nos exemplos. Por exemplo, o Uber. Qual é a proposta de valor do Uber? O Uber oferece para as pessoas a possibilidade de se deslocar com conforto, segurança, um valor mais acessível e com facilidade para pedir o transporte, né? Qual que é a proposta de valor do Starbucks? Vocês conhecem, né? O Starbucks é aquela cafeteria chique que tem Wi-Fi, que tem aquelas poltronas super confortáveis para as pessoas fazerem reunião, tal. Qual que é a proposta de valor do Starbucks? É vender café? Não, é proporcionar um ambiente confortável, agradável, onde as pessoas possam se encontrar, conversar e tomar um café de qualidade. Vamos pensar num negócio mais, assim, próximo. Por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar com marmita fit. Qual que é a proposta de valor dela? É vender marmita? Não, a proposta de valor dela é vender saúde, é vender praticidade, comodidade, é fazer com que o cliente dela possa ter uma refeição saudável com praticidade sem sair de casa. Essa é a proposta de valor. O próximo bloco do Canvas que a gente vai preencher é o segmento de clientes. O segmento de clientes é quando a gente define o grupo de pessoas ou de empresas que o nosso negócio vai atender. A gente tem que traçar o perfil desse grupo de pessoas ou de empresas da forma mais assertiva possível. Então, a gente tem que procurar responder as seguintes perguntas. Qual é o grupo de pessoas ou de empresas que vai se favorecer com a minha proposta de valor? Qual é a idade, a faixa etária, o segmento, se for no caso de empresas, o gênero, a renda, todas essas perguntas a gente tem que procurar responder para preencher o quadro do Canvas da proposta de valor. Então, vamos pegar, por exemplo, o Netflix. Qual que é o segmento de clientes do Netflix? São pessoas que gostam de cinema, que gostam de séries, mas que não querem gastar dinheiro com cinema e querem assistir as coisas em casa. Então, esse é o segmento de clientes da Netflix. Vamos pensar, por exemplo, eu vou abrir uma loja de roupas. Eu estou querendo abrir uma loja de roupas femininas. Então, eu tenho que pensar quem vai ser a mulher que vai comprar na minha loja. Ah, é a mulher mais jovem? Então, de 18 a 40 anos? Não, é a mulher mais velha, é a mulher acima de 30 anos. Porque, vamos supor, eu quero vender para um segmento de clientes que é uma mulher que já trabalha, que já tem a sua renda. Então, tem que ser uma mulher mais velha. Ah, não, eu quero vender para adolescente. Então, eu já sei que meu público é mais novo. Já sei que são mulheres. Ah, eu vou ficar vendendo só na cidade de Leme ou eu quero vender em outras regiões? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente define o nosso segmento de clientes. O próximo bloco que a gente vai preencher é um bloquinho que se chama canais. Canais significa por onde eu vou conversar com o meu cliente. Por onde o meu cliente vai conhecer a minha empresa e vai conhecer o meu produto. Então, por isso, a definição do segmento de clientes é muito importante. Porque o canal tem que acompanhar o segmento de clientes. Então, eu vou pensar nesse bloco dos canais. Quais canais o meu cliente tem preferência em falar? Como ele gostaria de falar comigo? Como ele gostaria de encontrar o meu produto? Qual canal é mais viável financeiramente para mim? Qual canal que os meus concorrentes usam? Isso é muito importante a gente saber também. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Porque, às vezes, a gente acha que não é legal a gente olhar para os concorrentes. Mas isso não é verdade. A gente tem que estudar, sim, os nossos concorrentes. Porque não é copiar. A gente vai entender como o mercado está trabalhando. Como as pessoas daquele segmento estão trabalhando. Para a gente ver o que é bom e o que não é. O que se aplica para o meu negócio e o que não se aplica. Então, no canal, a gente tem que pensar nisso. Qual é o meu cliente e qual é o canal por onde eu vou mostrar meu produto e conversar com esse cliente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo a Nespresso, que é as maquininhas de café lá. Não sei se vocês já viram, mas a Nespresso, você só compra a maquininha da Nespresso ou pela internet ou lá na loja da Nespresso. E as cápsulas também. Então, eles têm um canal muito definido de como o cliente chega no produto deles. Então, por exemplo, eu quero abrir uma loja de sapato. Eu vou ter minha loja física lá e tal. A loja física também é um canal. Mas eu vou vender pelo Instagram? Eu vou ter um e-commerce? Eu vou vender pelo WhatsApp? Os meus clientes, para quem eu vendo, eles gostam de usar o Instagram? Eles gostam de usar o WhatsApp? Tudo isso a gente tem que pensar para definir os canais. Então, a gente pensando, por exemplo, eu vou trabalhar com um público, eu tenho um produto, um serviço que eu vendo para público idoso. Normalmente, o idoso não usa muito o Instagram. Então, talvez o Instagram não seja um canal legal para vocês. Aqui no canal da Sil, tem um vídeo muito legal sobre marketing digital, que a Carol Zaniboni fala muito dessa parte também do público e das redes sociais, que são mais legais para cada público. É legal vocês verem isso aí também. Bom, agora a gente vai para o bloco do relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente é como a gente vai conquistar esse cliente e manter esse cliente comigo. Como que eu vou fidelizar esse cliente? Para ele não ir para o meu concorrente, para ele ficar comigo. Então, a parte de como ele vai se comunicar é o canal. Aqui no relacionamento com o cliente, é quais as estratégias que eu vou usar para atrair e manter o meu cliente. Então, eu vou procurar responder perguntinhas assim. O que o meu produto oferece que é único? Então, eu tenho que pensar qual é a relação que eu quero ter com o meu cliente, o que o cliente espera de mim. E eu tenho que pensar também no quanto custa cada estratégia dessa. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de estratégia relacionamento de cliente para pegar cliente novo. A Amazon Prime, sabe aquele streaming da Amazon? A Amazon tem uma estratégia de que quando você assina o Prime, você tem frete grátis para comprar na Amazon. Olha que estratégia de relacionamento top. Quem que vai querer não ter assinatura da Amazon, que pode ter frete grátis no site. Então, isso é uma estratégia de relacionamento. Então, por exemplo, uma loja de roupas. Voltando no exemplo da loja de roupas. Ah, eu tenho as minhas vendedoras. Elas têm o WhatsApp das clientes e mandam as novidades. Cada vendedora já conhece o gosto da cliente. Isso é uma estratégia de relacionamento. Aqueles e-commerces também que oferecem 20% de desconto na primeira compra, 30% de desconto na primeira compra. Ou se você mandar um cupom para um amigo. Tudo isso são estratégias de relacionamento que vão fazer você atrair novos clientes e também manter os clientes que você já tem. Agora a gente vai para esse bloquinho aqui embaixo. Agora a gente vai começar a falar de dinheiro. Nós vamos começar a pensar qual vai ser a fonte de receita do meu negócio. Simples assim. Como vai entrar dinheiro no meu negócio? Então, eu vou vender um produto? Como eu vou vender esse produto? É uma roupa? Então, eu vou comprar e vou revender. Então, eu vou vender a roupa. Eu vou vender também acessório? Eu vou vender também sapato? Nesse momento, a gente também tem que pensar qual é o valor que o meu cliente quer pagar. Ou seja, o valor que eu estou me propondo a cobrar é um valor que o meu cliente está disposto a pagar? O mercado, os concorrentes estão mais ou menos dentro do mesmo valor? Então, para preencher esse bloco do Canvas, a gente tem que fazer essas perguntas e levantar todos os pontos do meu negócio que vão ser fontes de receita para mim. Voltando lá no exemplo da pessoa que está fazendo marmita fit. Ela vai vender a marmita fit. Ela vai vender também bebidas, suco, água, água com gás, suco detox. Se ela for vender isso também, isso também é uma fonte de receita. Ela vai vender sobremesas fit? Isso também é fonte de receita. Então, tudo que for gerar receita, a gente tem que mapear como fonte de receita. Bom, agora nós vamos passar para o outro lado do quadro do Canvas e a gente vai começar a pensar nos recursos. Quais são os recursos principais para que eu entregue a minha proposta de valor para o meu cliente? Quais são os principais recursos que eu vou precisar para fazer o meu negócio funcionar? Então, aí a gente tem que fazer várias perguntas. Então, pensando na minha proposta de valor, que ferramentas e que recursos eu preciso para executar aquilo e para fazer aquilo chegar ao meu cliente? É legal também a gente já começar a pensar nessa fase quais são os recursos mais importantes e mais caros, vamos dizer assim. E quais são os recursos secundários e mais baratos? Quando a gente já começa a pensar nessa questão dos recursos, é legal a gente já colocar isso nesse bloquinho aqui, talvez em cores separadas no post-it. Então, vamos para exemplos. Por exemplo, um e-commerce. Qualquer e-commerce, desde um e-commerce gigantesco como a Netshoes, por exemplo, quanto o e-commerce da sua loja. Um recurso principal é a plataforma onde você vai construir o seu e-commerce. Sem essa plataforma, você não consegue entregar o seu produto para o seu cliente. Um restaurante, por exemplo, uma pessoa que quer abrir um restaurante, a cozinha, fogão, geladeira, os utensílios de cozinha, as mesas, os copos, os pratos, tudo isso são recursos principais. Sem isso, o empreendedor não consegue entregar a sua proposta de valor para o seu cliente. Para um fotógrafo, o que é o recurso principal dele? A câmera fotográfica, o software de edição, tudo isso são os recursos principais para ele poder entregar o serviço dele para o cliente. Então, a gente tem que definir nesse ponto do Canvas quais são os nossos recursos principais. E já aqui, em cima dos recursos, a gente vai pensar nas atividades principais. Por quê? Para todo recurso, eu vou ter uma tarefa que eu tenho que fazer com esse recurso, certo? Então, eu vou pensar em todas as atividades que eu tenho que fazer para o meu negócio andar. Para eu entregar a minha proposta de valor para o meu cliente e para todo o resto do negócio andar. Então, por exemplo, vamos lá para os exemplos. A loja de roupas, né? Então, a loja de roupas, ela vai vender roupas para as clientes. Mas tem outras atividades que precisam ser feitas para que a loja continue funcionando. Por exemplo, eu tenho que negociar com o fornecedor para eu comprar mercadoria. Eu tenho que controlar o meu fluxo de caixa. Eu tenho que controlar os meus funcionários, fazer os pagamentos, fazer os recebimentos, ter o meu relacionamento com o meu banco. Então, todas essas atividades são atividades principais que você tem que exercer para que o seu negócio ande. Um e-commerce, por exemplo. Ah, o e-commerce é só a plataforma. Não, o e-commerce também tem toda a questão de você vai vender pela plataforma, você tem que manter a plataforma atualizada. Chegou produto novo, você tem que tirar foto para você colocar na plataforma. Você tem que manter as suas redes sociais, como a gente já conversou lá no outro vídeo. Se você não assistiu o meu vídeo anterior, assiste, vai estar o link aqui na descrição. As redes sociais são muito importantes, mas a gente precisa estar alimentando elas. Então, isso também é uma atividade chave no seu negócio que precisa estar mapeada aqui no Canvas. Continuando aqui no bloquinho do lado do como, a gente vai passar para a parte de parcerias. Então, a gente vai mapear quais são as nossas principais parcerias. E aqui é legal falar que não vale fornecedor e funcionário, tá bom? Nessa parte, a gente vai identificar quais parcerias podem ser interessantes para o nosso negócio. Por exemplo, que outro empreendedor tem algum produto ou serviço que pode agregar ao meu e que eu posso fazer uma parceria com ele. Então, a gente vai pensar nessas possibilidades. Qual a proposta de valor do outro empreendedor que pode agregar a minha? Como o nosso relacionamento de parceiro pode ser interessante para os dois? Como isso pode agregar para o meu cliente? Como uma parceria pode auxiliar no processo da minha empresa e até trazer alguma economia para a minha empresa? Então, vamos pensar, por exemplo, em alguns exemplos aqui. Todo mundo conhece a companhia aérea lá, a Gol, né? Então, a Gol, ela tem uma parceria com a Localiza que se você viaja de Gol, você tem desconto para alugar carro. Então, normalmente as pessoas que viajam de avião, você chega na cidade lá onde você vai, você não tem carro, você vai alugar um carro. Então, a Localiza tem uma parceria com a Gol que aí eles têm desconto para alugar o carro na Localiza se você viajou pela Gol. Um outro exemplo muito legal de parceria também, por exemplo, eu sou uma cabeleireira. Eu quero fazer uma parceria com uma pessoa, por exemplo, com uma massagista, porque eu quero oferecer um dia de noiva para as noivas que vierem arrumar cabelo, fazer maquiagem no meu salão, para ganhar uma massagem, para relaxar no dia da noiva. Essa é uma parceria legal, uma parceria que uma cabeleireira, um salão pode fazer com uma pessoa que faz massagem. Esse tipo de parceria que a gente tem que tentar mapear nesse bloquinho aqui do Canvas. E agora, por último, acho que fica por último que é a parte mais chata, né? Mas, por último, a gente vai falar de estrutura de custos. A gente já mapeou qual que vai ser a nossa proposta de valor, o que a gente vai entregar para o nosso cliente, quem é o nosso cliente, qual que é o perfil dele, por onde eu vou falar com ele, quais vão ser os canais, como que vai ser o nosso relacionamento, quais que vão ser os produtos ou serviços que eu vou vender. Eu já mapeei quais que vão ser os meus recursos e as minhas atividades que eu vou fazer. E agora chegou na hora da gente levantar o quanto vai custar tudo isso. Então, nesse momento, você não precisa passar para a parte já de números, tá? Nesse momento, a gente levantar quais vão ser os custos já é o suficiente. Então, eu vou ter que responder as perguntas como, por exemplo, quais os custos para eu produzir o produto que eu vou vender ou para eu comprar o produto que eu vou revender, ou qual é o custo que eu vou ter para prestar o serviço que eu vou prestar, qual é o custo que eu vou ter para manter esses canais de relacionamento que eu estabeleci, que eu vou ter com os meus clientes, qual é o custo dessas estratégias de relacionamento que eu desenhei, lembra que a gente falou de estratégia para trazer o cliente, estratégia para manter o cliente. Muitas das vezes, essas estratégias vão ter custos. Então, nesse momento, a gente tem que levantar isso. Quais os custos daqueles recursos principais que a gente levantou lá no bloco dos recursos? Então, nesse momento, a gente tem que se perguntar tudo isso e ir anotando aqui que eu tenho que levantar os custos de todos esses itens que eu já pensei ali no outro lado do Canvas. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com confeitaria, vai fazer bolo e doce. Ela tem que saber quanto vai custar os ingredientes, quanto ela vai gastar de gás, quanto ela vai gastar de energia elétrica, quanto ela vai gastar de embalagem, quanto ela vai gastar, por exemplo, se ela precisar comprar um celular para fazer as redes sociais dela, se ela for colocar alguma propaganda paga no Facebook ou no Instagram, ela também tem que colocar esse custo. Então, todos esses custos, ela tem que levantar nesse bloquinho do Canvas. O e-commerce. O e-commerce, quando a gente coloca uma loja na internet, normalmente eu tenho que pagar aquela plataforma, eu tenho que pagar alguém, normalmente, para desenvolver aquela plataforma. Eu tenho que ter meus custos de logística, embalagem, o meu relacionamento com o cliente também. Então, todos esses itens de custo a gente precisa levantar nesse bloquinho aqui, tá? E aí, a gente já passou por todos os nove blocos, a gente já respondeu o que eu vou entregar, para quem eu vou entregar, como eu vou entregar, quanto isso vai me custar e quanto eu vou ganhar com isso. E aí, no final, a gente vai ter o nosso Canvas todo preenchido, que o nosso Canvas todo preenchido nada mais é do que uma foto do meu negócio. Eu consigo olhar para ele e eu consigo ter uma dimensão geral de tudo que o meu negócio vai precisar, para ele poder sair do papel e virar realidade. Então, esses são os nossos próximos passos. A gente precisa transformar o Canvas em ação, porque não adianta nada também a gente preencher o papel e não partir para a ação, né? A gente tem que partir para a ação. Então, Renata, como eu vou partir para a ação? Eu vou levantar, anotar as tarefas que eu preciso fazer. Então, eu coloquei lá que eu vou ter Instagram e vou ter Facebook. Você já tem a conta do Instagram? Você já tem a conta do Facebook? Então, tem que anotar lá. Criar conta no Instagram, criar conta no Facebook. Eu vou anotar todas as informações que eu preciso. Então, lá na hora que a gente falou das perguntas que eu tenho que responder, por exemplo, de preço. Qual é o preço que os meus clientes querem pagar ou quanto o mercado está praticando naquele meu segmento? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que levantar informações. Eu tenho que conversar com pessoas. Então, eu também tenho que anotar ali nas minhas tarefas quais pessoas que eu tenho que conversar. Ah, eu tenho que conversar com a parceira lá, a moça que faz massagem, que eu quero fazer a parceria com ela. Então, você tem que anotar que você tem que conversar com essa pessoa. Você tem que fazer pesquisas. A internet hoje é um meio muito fácil da gente fazer pesquisa, não só no Google, como pesquisar no Google concorrentes ou produtos ou valores, mas também pesquisar com o seu público. Você pode, por exemplo, fazer um post no Facebook perguntando para as pessoas o que vocês querem, tal produto vocês comprariam, tal serviço vocês gostariam. Esse é o tipo de coisa que é muito legal fazer também antes de você abrir o seu negócio. E tudo isso, você vai conseguir montar o seu plano de negócios. Então, eu fiz o meu Canvas para eu desdobrar o meu Canvas em ações e informações para que eu tenha o meu plano de negócios e para que eu finalmente tire a minha ideia do papel e transforme o meu sonho em realidade. E se você ficou com alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, ah, tal bloquinho do Canvas eu estou com dificuldade em responder, eu estou com dificuldade nas perguntas, eu não estou conseguindo preencher esse bloco, eu estou com dificuldade em algum item, busque conhecimento no SEBRAE, que vocês sabem que já está por aqui, que tem muito curso, muita informação. Na ASSIL, que tem muita gente aqui também que pode ajudar vocês. E também no YouTube. O YouTube tem muita informação de graça, muito conteúdo, que é só digitar lá na barrinha do YouTube. Como preencher Canvas, como preencher o bloco proposta de valores. Vocês com certeza vão achar muito material. Tanto no YouTube, quanto nas plataformas do SEBRAE, quanto aqui na ASSIL, eu tenho certeza que sempre vai ter alguém aqui disponível para ajudar vocês. Entendido? Vamos tirar as ideias do papel agora? Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada por todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os seus amigos que têm aquela ideia, que não conseguem tirar o negócio do papel. E até a próxima!